Fala pessoal, hoje eu vou ensinar como fazer esse fade aqui, bem bala, bem legal, então não dá bobeira, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar pra você, vem comigo O pente número 2, em cabelo afo eu gosto já de trabalhar a conexão, ou seja, trabalhar toda essa lateral, já não faço aquela marcação padrão que eu faço em outros cortes, ok? Ó, vem trabalhando de cima pra baixo, nele todo, ok? E depois de baixo pra cima, ó, criando já uma limpeza, fazendo uma limpeza em toda essa região Agora, nosso pente número 1, a gente vai fazer uma marcação Estabelecer o limite da nossa parte clara Nessa parte da máquina 1 pra baixo, a gente vai clarear E da parte da máquina 1 pra cima, a gente vai escurecer Estabelecer os 3 tons é muito importante pra você ter realmente um fade bem legal, ok? Agora, a gente vai Passar o pente meio E assim por diante A gente vai passar o meio, depois a gente vai vir com a 0 alta Vai vir com a 0 baixa E assim por diante Até a gente conseguir chegar Na parte da navalha, ok? Show Agora, nossa máquina 0 0 alta Ok? 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 Nossa máquina 0 alta Ó, pra deixar bem ajustadinho A gente vai Agora a gente vai marcar com a 0 Faço a marquinha da 0 e depois a gente vai tirar com a intermediária Alto e baixo Alto e baixo Certo? Certo? Fila de água Esse aí que vai tirando Ok? A marquinha é mais fácil porque a gente fez tudo uma preparação antes para retirar essa marquinha agora eu venho com o meu pente um e meio alto primeiro primeiro um e meio alto com o movimento de saída estou utilizando o pente para puxar esse cabelo para fazer uma limpeza legal rasco aqui mais ou menos os dois dedos um e meio alto e depois um e meio baixo agora vou vir com a minha pente um alto com o movimento de decolagem ok meu objetivo nessa hora aqui é desgastar toda essa região e agora nosso pente em baixo vai focando um pouco mais na marquinha embaixo tirando mais detalhe ok meio alto primeiro agora pente meio alto primeiro meio alto trabalhando também com o movimento de decolagem e depois a gente vai trabalhar pente meio mais baixo já na região da marquinha você pode também trabalhar com o pente meio intermediário sem problema nenhum zero alta só fazendo um polimento com o pente na máquina bem levinho bem levinho trabalhando os detalhezinhos por toda a cabeça onde tiver uma manchinha você trabalha os detalhezinhos e até mesmo a zero baixa de acordo com a necessidade agora a gente vai fazer um acabamento do pezinho eu sempre faço essa primeira marcação aqui depois eu trabalho a parte de baixo fazendo a medida do pezinho para você que é iniciante aconselho você a criar uma marcação e depois logo tirar a sequência dessa forma a mesma coisa deixa a marcação dá uma esticada boa levanta a máquina e faz como se fosse um um movimento de ser agora a gente vai tirar um pouquinho esse cabelo de um pouco só um pouquinho deixar um pouquinho mais menos arredondado estou vindo com a máquina dois mas estou vindo com a máquina bem superficial mesmo me conhecer melhor esse cabelo o que é importante você passar a usar você vai tirar bem pouquinho assim as vezes usar o pente as vezes usar o pente que você mantém você mantém o contato melhor automaticamente você evita abundar demais a sua máquina beleza e a gente vai tirar só as pontinhas vai fazer isso por todo o cabelo vai fazer isso por todo o cabelo sempre uso esse jogo jogo para um lado e jogo para o outro jogo para trás e jogo para frente o cabelo e tiro as pontinhas maiores e já faz isso ele fica mais ou menos ele já faz isso aqui já dá ao lado ó para amaciar ele para essa conexão aqui do degradê você vai utilizar um pouquinho de água e é legal para desamassar e deixar mais encaixadinho toda essa região aqui o cocheavo as vezes nem sempre ele está todo encaixado as vezes a junção fica um pouco lisa então nessa hora aqui nessa região você vai facilitar espalhar aqui esse tom aqui ok para amaciar um cabelo como esse para afinalizar esse cabelo para a gente deixar ele mais macio vamos usar o levin babum com pequena quantidade certo para que a gente deixa ele bem macio hidratado e favorecer todos esses cachos acompanha aqui um boedinho de cinquenta deu de dois reais rsssssssssss então vamos lá e agora a gente vai fazer a raspagem aqui o acabamento faz um pezinho o bom de você trabalhar o pezinho com a máquina de forma bem organizada e já fica no jeito já na hora de navalhar deita bem a navalha estica bem a pele ele é 100% natural controla a orelha bastante cuidado bastante tranquilidade sem desespero sempre trabalhando aqui os detalhes show mesma coisa esticando bem a pele bastante cuidado para ter um para ter uma berruguinha alguma coisa assim ok e assim por isso again e assim por isso e aí tchau e aí